E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, é Modern Warfare 2 e tivemos novidades, atualização no Modern Warfare 2 barra Warzone, barra DMZ, porque teve muita coisa chegando nessa atualização de meio de temporada, né? Pra quem não sabe, cara, chegou as raids para o cooperativo, chegou área nova pro DMZ, mapa novo pro multiplayer, novidade pro Warzone, arma nova. Cara, eu vou deixar o link do patch note pra você ver tudo completo, teve balançamento de armas também. Então, primeiro comentário fixado, tá lá o link pra você ver tudo, que é muita coisa. Nesse vídeo aqui eu vou abordar o mapa que retornou pro COD, a Shipment, cara. E também vou trazer a versão natalina pra vocês aqui, antecipado, com exclusividade do canal Redzinho, KK Wilson. Eu tô aqui na partida privada, tá? Vou criar uma partida privada justamente pra gente ver essa Shipment, né? Que é a versão do Modern Warfare 2 2022, né? Porque vocês não sabem que, pô, teve várias. Teve WW2, teve Vanguard, teve MW1. Mano, só faltou Black Ops ter também, cara. É muita. E eu tô trazendo já a nova arma aqui. A Chimera pros íntimos Chimera, tá? Como que desbloqueia essa arma? Que eu sei que muita gente vai me perguntar. Red, enquanto isso a gente vai olhando aqui o mapa. Ou passando devagar, a gente vai dando uma bisoiada. Porque, cara, a Shipment é frenética. Você não consegue ver os detalhes desse mapa. Que, inclusive, a gente tá no navio, tá? Estamos tudo no navio, tá? Desculpa a cachorrada de fundo aí. Mas essa é a hora que eu tenho pra gravar. Seguinte, pra liberar essa arma tem dois desafios, né? Um é você liberar no DMZ. Numa área secreta nova que tem lá. A outra, que é mais fácil, se você tem um multiplayer. É dois kills numa partida 15 vezes, né? Você faz dois kills. Aí, na próxima partida, mais dois kills. Você pode quitar, inclusive. Ó, tem um elefantinho aqui agora que eu vi. Olha isso, cara. Você vai atirando em tudo. Nem percebe os detalhes do mapa, cara. O que que é isso? A gente não pode subir no mapa, né? Nas outras versões tinha... Inclusive, no MW1, né? No MW2019, tinha áreas que a gente conseguia subir. E ficar na parte de cima. Aqui não tem. Aqui é totalmente... A única parte que sobe é essa daqui mesmo, tá? Mas é a única. Eu lembro que tinha um container aberto, né? Que a gente conseguia entrar. Cara, muito bacana. Curti pra caramba. Essa shipments tá muito, muito frenética com mais outras. Agora a gente vai pra versão natalina dela. Que eu não sei, não vi. Vou ver junto com vocês. Vamos lá. Vamos lá. A versão shipments natalina. A shipments de Natal. Vou ver junto com vocês. Olha só que coisa linda. Nossa! Tá tudo enfeitado, cara. Até os barquinhos ali lá de fora, cara. É barco aquilo? Não. É a plataforma, mano. Até a plataforma lá fora. Tá enfeitado. A musiquinha. Olha como que é a musiquinha agitada. Caramba! Neve pura aqui. Na shipments de Natal. Olha, tem um tapetinho. Muito da hora. Eu vou fazer uma gameplay, tá? Daqui a pouquinho a gente vai jogar uma gameplay nesse mapa. Não vou jogar com arma nova. O vídeo da arma nova vai ser um vídeo separado, tá? Que eu vou trazer em breve pra vocês. Eu tô upando ela, inclusive, pra saber os melhores acessórios. E já trazer, talvez, dicas de melhores acessórios pra vocês. Tá? Essa aqui é uma assault, tá? A quimera é um assault. Só recapitulando, você libera numa missão secreta lá no DMZ ou no multiplayer, dois kills em cada partida 15 vezes. Caraca, muito da hora. Muito, muito da hora. Tá muito bonito. E é isso. Tá aí, ó. A shipments versão natalina antecipada pra vocês. Não tem ainda playlist com essa versão aqui no servidor público, né? Nas partidas públicas. Só em partida privada que você consegue ter acesso. E tem uma árvore de Natal ali lindíssima, cara. Não cai nenhum presente pra mim, né, cara? Infelizmente. Vou procurar uma partida aqui da shipments normal 24 barra 7. Já tem a playlist lá. E vambora. Meter bala aqui, cara. Tá frenético demais. Olha, tem um Papai Noel aqui, cara. Que bacana. Que que é o Wilson? Só vamos. Vamos lá. Shipments versão 2022 do MW2. Zona de conflito. Vou jogar aqui com a minha Fenec. Platinada. Que estragaram os gráficos, né? Nessa atualização. A camuflagem, né? Ficava... Antes da atualização, né? Eu tô até me embolando aqui. Antes da atualização, as camuflagens em gráfico baixo ficavam legais. Agora não. Agora fica tudo zoado. E eu não tô enxergando... Cara, por que o teammate fez isso, mano? Por que o teammate fez aquilo? Eu não entendia nada, mano. Nossa! Virou respawn isso mesmo? Ah, os caras querem fazer o objetivo, hein? Deixa eles fazer o objetivo. Mano, eu dando pré-fire e o cara ainda me matou, velho. Meu amigo, o que tá acontecendo, velho? Deixa os caras fazer o objetivo. Aí, ó. O que tá acontecendo? Tem que tomar cuidado, porque aqui é o lugar de 12. Meu amigo, quanta granada. Caraca. Cara, é pulinho e tiro. O que que tá acontecendo, velho? Virou uma meta. Meta é pulinho e tiro agora? Cara, não consigo, velho. Os caras só pula. Os caras só é pulinho e tiro, mano. Então, pula isso aí, ó. Pula essa bala. Sight, mate. Baixa furiosa, hein? Sou eu, hein? Furioso da vida. Aí, ó. Olha isso, cara. Meu amigo. O cara correndo no meio do... Calma, então. Quer correr na fumacinha? Quer correr na fumacinha? Corre aí. Nossa, o teammate me salvou muito, velho. Nossa senhora! Me salvei agora. Sight, mate. Sight, mate. Deixa eu recarregar aqui. Tô sem bala, mano. Tô sem dignidade. Tô sem nada, meu irmão. Nossa, vacilei. Agora eu vacilei, cara. Pior que só tinha 23 balas, mano. Era aquele cara e... E só. Sai daí, cara. Boa, boa. Nice. Pensou bem, pensou bem. Eu achei que ele ia ficar... Sai, 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 sai. Ai, teammate. 50 caras, viu? Matei um cara ali na granada. Lá vem o cara da faca, mano. Tacou fumacinha e o cara da faca. Eu até sei, mano. Fazer uma tabelinha aqui. Caiu na minha tabelinha. Nossa, e muito inimigo. Vou morrer muito. Cara, eu tenho que ganhar mãos rápidas logo, velho. Já ganhei mãos rápidas? Nossa senhora. E demora isso tudo pra... Brabo, hein? Brabo. Mãos rápidas é... Tá... Mãos lerdas, né, cara? Tomou uns lerdas, praticamente. Ah, vai morrer costas. Nossa, inimigo. Mano, respawn é muito louco, velho. Olha isso. Respawn é muito louco, mano. Vem na facinha, vem. Nossa, chupou uma balinha, hein? Toma. Deixa eu recarregar. Ah, não. Eu não vi o cara de faca, mano. Esse cara de faca tá tirando todos os meus streaks, velho. Pra que combatente experiente... Me explica. Pra que combatente experiente se a gente ficar cego do mesmo jeito? Ah, Red, ele reduz só o... Só reduz. Ah, porra. Praticamente... Praticamente nada, mano. Tem uma granada ali, pera aí. Não dá, velho. É um atrás do outro, cara. Sem parar. Fou cadenciado, eu consigo, mano. Fou cadenciado, eu consigo. De pouquinho em pouquinho. Ah, mano. Como que pode, velho? Vai matar a belinha. Morri muito. Não morre, velho. Sai, sai, sai. Entendeu onde que eu tô, meu irmão? Teammate! Mano! Os caras do meu time tá dormindo, velho. Os caras tá dormindo. Tá em Narnia. O cara de faca tá passeando, mano. Meu amigo. Para de tacar flash, cara. Os caras ficam atacando flash toda hora, velho. Ui, 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 ui. Volta. Calma. É agora, hein. Sentindo que é agora. É agora que vai vir, hein. Calma. Tô fugindo do cara... Tô fugindo do cara de faca, meu irmão. Sai, cara. Teammate, vai me matar, desgraça. É agora, hein. Não, 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 não. Muitos inimigos. Tô fugindo do cara do flash. Vamos rushar. Oi. Calma. Vamos ter calma. Vamos ter calma. Oi. Nossa, pegamos o vetalzinho. Pegamos o vetalzinho. Vamos soltar logo. Ah, mentira, velho. Mas pegamos o vetalzinho, cara. Tá destruindo minha caixinha, velho. Oi. Deixa eu recarregar. Oi. Tô jogando nada. Não vem, não. Vem, não. Pegamos um vant. Bora, vetal. Bora, vetal. É agora, meu irmão. Nossa, que balinha. Que balinha. Munição. O cara respondendo do nosso lado. Mentira que eu morri pra esse dozeiro, cara. Mentira, velho. Eu ia pegar outro vetal, velho. Eu ia pegar outro vetal. Ah, tá muito louco essa partida aqui, cara. Deixa eu recarregar, porque... Essa fenex só dá pra matar dois. E olha lá. Calma. Cabelinha. Cabelinha God. Deitou. Respira. Os caras tão tacando até a mãe, meu irmão. Caraca, não tô enxergando nem nada. Não sei nem o que tá acontecendo, mano. Que loucura. Isso é shipments, cara. 2022 pra vocês. Tá acabando já. Muita, muita loucura, mano. Muita loucura. Tá maluco. Pessoal, dá uma recarregada. Última ruchada. Boa, morri pra esse cara naquela hora. Que isso, mano. O cara tá com... Ih, perdemos. Que isso, time? Perdemos, cara. 53 kills. Que que é, Wilson? Tá aí. A nova shipment 2022. A gente morreu pra caramba também. Tá aí, ó. Quer fazer os seus desafios? Pegar a camuflagem. 24 barra 7 tá a playlist. Dá o seu gostei pra fortalecer o meu trabalho. Primeiro link na descrição do vídeo. Tem como se tornar um membro e apoiar diretamente o canal. Muito obrigado a todo mundo pelo apoio, pelo carinho. Valeu, é nozes. Fui! E...